Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha Uou, hoje, galera, eu vou ser adotado pelos Homens-Aranhas no Minecraft Cara, quem não gosta dos Homens-Aranhas no Minecraft, olha ali na frente, cara, parece que tá tendo um Aranha-verso Tem Homem-Aranha pra todo mundo Tá, pega mais os Morales, calma aí, tá tendo um Aranha-verso no Minecraft Então, galera, vai deixando o like, porque se você ver o breakdance do like dos Homens-Aranhas E não deixar o like, é sete anos de azar e você nunca vai ser um Homem-Aranha Então, deixa o like pra você ser um Homem-Aranha É isso aí, meus amigos, muito bem Antes de tudo, galera, calma aí Opa, olha aqui, mano Não, 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 ou melhor, acho melhor eu ficar Pronto, agora tem meu próprio ataque do Homem-Aranha Vamos lá, galera, vambora Uhul Só usando T, é Joga T no like aí, galera E aí Ah não, mais um Opa, e aí Meu Deus do céu Como é que vocês estão, Homens-Aranhas? Como é que vocês estão? Homens-Aranhas não Foi mal, você é a Mulher-Aranha, né? Ou a Aranha-Fantasma? Ou o Spider-Gwen? Spider-Gwen, por favor Tá bom então Oi, gente, eu vim ser adotado por vocês Oi Eu vim ser adotado por vocês Como é que eu faço? Pera aí É um Venom preto? Homem-Aranha preto? Não Não, é um Venom rosa, não tá vendo não? Caralho Ah, foi mal aí, ô Mulher-Aranha Olha só O meu aranha favorito aqui É o Homem-Aranha preto, tá bom? Ele é muito maneiro Ele é muito bonitão Porque ele tem o Venom Pera aí, não tá faltando algum aranha aqui não? Ah, sou eu É que eu sou invisível Você tá invisível Miles, querendo você Ah, Miles Morelius Que porra é essa? Olha, é o seguinte, cara Eu quero ser adotado por vocês E como é que eu faço, Miles? Ah, você tem que brigar com Miles Sumiu, sumiu, sumiu Eu tô aqui de volta Ah, tá bom Então eu tenho que sair na porrada com vocês Sim, você tem que derrotar todos nós Eu tenho medo da Gwen E ela também Não, mas subestime não Tá bom, garoto? Ela é bem forte É por isso que eu falei Que eu tenho medo Eu gosto dela Acho bom você ter medo Você gosta dela? Não, deixa eu off Deixa eu off Ele gosta de você, Gwen Não, deixa eu off Não, valeu Sumi daqui, sumi daqui, sumi daqui Tá bom, olha só Com quem? Contra quem que eu começo lutando? Porque o último eu tenho certeza Que vai ser o Homem-Aranha 2099, né? É claro Porque eu sou do futuro, né, amigão Ah, sei, sei Tá bom, contra quem eu começo aí, vai? Pode ser com a Gwen Não, não, com a Gwen não Gwen Stacy, esse é o seu nome? É Tá bom Ô Miles Qual é a parte do não fala meu nome? Você falou meu nome agora É E daí? É Miles, Gwen, Peter Parker Peter Parker e Peter... Quem é o seu nome mesmo? Miguel Miguel Parker Miguel Parker, pronto Parker não E meu nome é que eu tenho Parker Tá bom, então vamos começar a porradaria Vai, Gwen Ah Comigo mesmo? Sim Não, só porque o Miles falou Comigo, mal de mim Vai, vai com ele Tá bom, então vem, ô Miles Seu filhoso Vamos lá Ah, então quero ver Gwen, subiu Pode vir Pode vir Tá bom, eu vou Ah, a teia Ah, a teia Toma Droga, droga Você é bom jogando teia Mas e aqui Toma teia, toma teia Eu só digo uma coisa Eu tô tautando pro Homem-Aranha Eu tô vendo sua sombra, seu bobão Ah, é verdade Toma Quem é a invenção? Gotei Aranha, Gwen Todo mundo comentando a hashtag Gotei Aranha nos comentários Vem cá, vem cá Eu sou o mais novo Não, porque você é o mais feio Vem cá Toma Vem cá Vem cá Toma Vem cá Nossa A sombra sumiu Droga Toma teia, moleque Yeah Eu acredito que eu sou o melhor Homem-Aranha Olê Vem cá Vem cá Epa Sei não, hein, Miles Mas parece que alguém ganhou de você Uhul E aí, quem vai ser o próximo? Ah, tá bom Agora sou eu Gwenia Gwenia não Fala o meu nome direito Gwen Stacy E aí, Gwen? Aí Se você vencer de mim Eu te dou esse comic aqui Eu sou muito fã da Gwenia-Aranha Tá bom Então, vamos lá Então Para de votar em mim, mano Ô, Miles Morelios Acho que a Homem-Aranha-Pretta chegou E tem outra atrás de você A Homem-Aranha-Aranha-Averso? Hã? Que? Sai Sai Sabe daqui Sabe daqui Vamos lá Eu contra a Gwen 3, 2, 1, 1 Vai Maldita Gwen Caraca, ela é boa Ela é melhor que o Miles Todo mundo é melhor que o Miles Só porque eu não consigo usar telha Telha? Telha Cago, hein Você não quer vir na porrada, Gwen? Então vamos Vem Droga Ela é boa Boa Tô mandando bem Porque eu sou o 100% Fica frio aí Maldita Ai Vou Calma Minha telha não tá funcionando Beleza, funcionou Fica frio aí Já tô frio Mas quer saber? Você pediu E agora você vai ter que conhecer o Homem-Aranha Superior Eu sou o Homem-Aranha Superior Ai, droga, Gwen Vem cá Gwen e Stacy Vem cá Você tá quebrando o jardim Para com isso Vem cá Ai, eu fiquei presa Uou, toma Não Mais uma que foi embora Homem-Aranha Superior O melhor Homem-Aranha de todos E aí, quem que vai encarar o Homem-Aranha Superior agora, hein? Alguém, 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 alguém Vai lá, você, Homem-Aranha Peter Vai lá, Peter É você Mas todo mundo é o Peter Todo mundo quase que é Peter, você é louco Mas eu sou mais... Vem logo, Homem-Aranha Preto Tá com medo? Vai lá, meu Beleza Ah, é Goten, né? Seu nome? Sim Como é que é? Você tá olhando pro errado Eu tô aqui Ele tá ali, ó Ah, tá Desculpa Pra você aí, ó Assinado por mim Olha Então seu nome é Gwen Stacy mesmo Você assinou com o nome Gwen Stacy É Tá bom Muito obrigado Agora vocês vão conhecer o Homem-Aranha Traje avançado Nossa, você tá muito ferrado, Spider-Man Cadê o preto? Aqui Aqui, Spider-Man preto Vamos lá 3, 2, 1 E vai Ah, é? Você acha que pode vencer, cara? Eu tenho teia Fica frio aí Ei, ei, ei Ah, usei a teia errada Volta aqui Ah, se eu volto aqui Então toma Vai Vai, toma Toma, toma Vai tomando teia Vai tomando teia na sua cabeça Vai teia Shazam Vai teia, Shazam Caramba, tô quase morrendo Droga Ai, droga Aqui, toma Vai tomando Você vai perder, Homem-Aranha Você vai perder, Homem-Aranha Acho que eu gostei de você, vamos Eu não gostei de você, não Ai, ó Venci Uhul Dancinha do Homem-Aranha Dancinha Você tá ficando chato Calma assim Gwen, você me jogou pra cima Não, tá ficando chato porque eu tô atrasada Eu tenho que ficar olhando vocês aí pra gente adotar Ai Para, 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 para Fica frio aí Quem que é o próximo? É ele mesmo Vai Então toma aí Homem-Aranha clássico Então tudo bem Pra você, cara Eu vou usar um traje muito louco Homem-Aranha 2099 Como você viu? Ele te confiou Eu sou bravo Vamos lá 3, 2, 1 e vamos Pode vir Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É como diz o ditado, né? Mito, cria Ah, Hugo, tem sua copia Vem cá Vem cá, vem cá Toma aí Você não vai conseguir Tá fugindo, medroso É claro que não Tá fugindo, medroso Eu sou o Peter Parker Você é o Peter Porco Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, seu bobão Você vai perder pra mim Isso eu tenho certeza Como é que ele consegue esses trajes? Não é porque eu sou malandro Vem cá, seu bobão Eu vou ter que cortar as pernas dessa aranha É impressão minha Seu feioso Eu posso ser feio Mas você ficou sem a Mary Jane Aqui, ó Ele beijou a Mary Jane assim, galera Eu vi na TV Quem que é essa? A Mary Jane? Como você não vai ser a Mary Jane? Peraí, que? Presta atenção na nota Peraí, é que eu me aposentei, sabe? Ai, ai Você aposentou? Só falta ele ter um traje igual ao meu também É, só não falar da Gwen do universo dele Que morreu, caindo da terra Mas daí ele... Ah, é? A gente veio no In The Here Vocês estão ligados que o Peter também morreu aqui na minha dimensão, né? Ah, é? E na minha dimensão que vocês nem existem Que isso? Olha, eu acho melhor a gente não vai botar ele Homem-Aranha da Fundação Futuro Homem-Aranha do Quinteto Fantástico pra vocês agora Pode vir Tá pronto Vem cá Eu sou tão bom que eu transformei o Quarteto no Quinteto Você vai querer me enfrentar mesmo, Super... Ô, 1999 Eu quero Ah, é? Então beleza Já conheci pessoas como você Então beleza Você quer que eu pegue pesado? Homem-Aranha, Agente Venom Você tá muito ferrado, cara Você tá muito ferrado Toma essa! Ai, ai, ai Beleza, vem cá Ah, droga Você escapou por pouco Mas será que você consegue me vencer? Sabe por quê? Eu consigo Porque eu consigo fazer a pose de super-herói Tum Da hora Eu sei, eu sou bravo Toma Sabe por que você vai vencer ele? Por quê? Porque você já pensou em tudo Já pensei em tudo Eu não pensei em tudo, não Tô peso na teia Vem cá Vem cá Seu boboca Vem cá O lançador falha Você tá com medo de lutar comigo, ô, 2099? Não, nem um pouco Eu vou te enviar pra 5036 Você vai ver só De onde fica isso? Não sei Mas eu vou te vencer Ah, isso aqui tá pior do que o trailer do Homem-Aranha Não sai nunca Ah, vem cá Toma Ah, droga Você não vai me vencer nunca, cara Você não passa de um boboca Ah, só faltava começar Senhor Stark, Senhor Stark Porque ele sim, gente, tá fugindo demais Ah, Tony Stark morreu há 30 anos atrás Coitado Ah, é, droga 30 anos? Então, em 1999, ele morreu há 30 anos atrás Ah, é sério isso? Ele tava bem, velhinho Ah, droga Ah, toma Só porradaria nesse aranha aqui, galera Só porradaria Ei, por que o Miles tá explodindo tudo? Porque o Miles é meio criança Ah, droga Tá difícil demais de vencer É que eu sou muito forte Sumiu? Eu sou rápido também Ah, droga Eu não vou desistir dessa luta Eu vou jogar Tem você Eu falei que o Agente Venom era o melhor de todos Porque eu Sou o forte Ah, não é não Cara, você foi o primeiro Que eu venci Você não tem moral pra falar, não Você ainda tá aprendendo a ser aranha Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Eu sou Agente Venom, filha Toma aqui, ó Tô falando com o Miles Ah Tá bom Tá bom Então pra mim ficar diferenciado de vocês Eu sou o Aranha Superior Olha só Um HQ de 2099 E aqui uma HQ do Miles Morales Da hora, então Beleza E agora eu tô anotando por vocês, né? Isso aí Sim Uhul Bem-vindo ao Aranha Verso Break Aranha Dance É, do like É, isso aí Peguei essa arma que eu criei E não deixar o like Vai ser picado por uma aranha Até sete anos de ano Exatamente Então deixa o like aí Que eu tô indo embora Porque agora eu fui adotado Pelos Homens Aranhas E ó, quer ver, ó Uhul É, eu sou muito forte É isso aí Quem gostou desse like Se inscreve no canal E ativa o sininho Que é muito importante É isso É nóis, tamo junto Valeu, falou, fui E tchau